A gente vai falar da campanha Júlio Verde, que tem como objetivo ampliar o número de diagnósticos precoces, conscientizar e combater o câncer de cabeça e pescoço. De acordo com a Associação Brasileira de Câncer de Cabeça e Pescoço, no nosso país, até 2025, cerca de 40 mil pessoas serão diagnosticadas com câncer. Nessas regiões, dos quais 60% terão diagnóstico tardio, impactando negativamente a sobrevida dos pacientes. Os dados são alarmantes e quem conversa com a gente sobre o assunto é o médico cirurgião de cabeça e pescoço, Dr. Dorival de Carlucci. Seja muito bem-vindo à nossa casa, doutor. Todo mês de julho eu lembro do senhor. Muito obrigado pelo espaço. Seja muito bem-vindo, viu? Boa tarde, doutor. Quando a gente fala do câncer, né, de pescoço e cabeça, muitas pessoas ficam assim, nossa, é mesmo? Será que tem? Mas como que acontece? E, infelizmente, né, doutor, é mais comum do que se imagina. Bem mais frequente. E a forma também não é nada muito assim. São alguns hábitos também que nos influenciam, né, doutor? É. O nome, às vezes, fica meio esquisito, né, cabeça e pescoço. Por que cabeça e pescoço? Mas o que acaba concentrando essas doenças nesse local é o mesmo fator de risco. E o fator de risco mais grave é o cigarro, é o tabagismo. Junto com o etilismo, mais higiene oral e alguns outros comportamentos, né? Então, o tabagismo, junto com o etilismo, ele aumenta a chance de ter câncer na boca, na garganta e na laringe, né, onde estão as cordas vocais. Então, a mesma origem, por isso que a gente chama cabeça e pescoço. Então, esses são os três principais locais com os três principais tumores dessa região de cabeça e pescoço. E acaba entrando junto aí também a tiroide, que é uma glândulazinha que tem bastante nódulozinhos e com esses nódulos os tumores. E as pessoas ficam muito preocupadas, né, doutor? Quem tem tiroide gosta sempre de fazer os exames. Precisa, né, doutor? Porque sempre dá aquele receio. Porque tem problema na tiroide, porque tiroide todos nós temos. Tem problema, é verdade. Porque aí tem um nódulozinho, será que é benigno, será que não? E sempre tem essa preocupação, né, doutor? E é comum hoje em dia. Eu não sabia que eram tantas pessoas, mas se a gente for ver, é muito comum. O tabagismo é a principal causa, mas existem outros hábitos, outras coisas que também podem causar, doutor? Do câncer de cabeça e pescoço, especificamente na boca, na garganta e na laringe, sim. O etilismo, né, o consumo exagerado de bebidas, principalmente os destilados, aumenta mais ainda esse risco. E na região da garganta, onde tem a amígdala, nós estamos vendo nos últimos anos um aumento do câncer causado pela infecção do vírus do HPV. Então, há um comportamento sexual sem proteção e não existia vacinação, né? Então, nós temos que mudar o comportamento de voltar a vacinar, vacinar toda a população, tanto os jovens como os adultos, e mudar o tipo de comportamento, né, o comportamento sexual protegido. Com certeza. Doutor, uma vez eu cheguei a ler que se a gente também toma bebidas muito quentes, isso também pode acontecer. É possível, doutor? Não é que a bebida quente vai causar diretamente o câncer, mas o que acontece é que, assim, quando você tem um trauma na mucosa, essa mucosa tenta se proteger e ela faz uma cobertura mais espessa. E essa cobertura mais espessa, porque ela está numa transformação, ela pode ter uma transformação maligna. Então, não é só, ah, eu tomo café todo dia e vou ter um câncer. Não, mas junto com outros fatores, o consumo de bebidas muito quente pode, sim, dar algum tipo de alteração. E, doutor, como que ele acomete? O que mais a gente pode falar dessa parte, né? Como que eu sei, de repente, se existe algum sintoma? Porque a gente fala que o câncer, geralmente, quando tem sintoma, é porque ele já está bem avançado. Como que a gente identifica, doutor? Não necessariamente. O de cabeça e pescoço, ele... vamos por áreas, né? Vamos pensar na língua. Na região da boca, na língua e na boca, ele pode começar com uma simples afta. Olha isso. Então, aquela aftazinha pequenininha pode ser o começo de um câncer de boca. Aí, todo mundo precisa ficar preocupado com uma afta? Não. Essa afta, se ela demorar mais do que 15 dias para curar sozinha, aí, sim, eu preciso olhar, né? Aí, na garganta. Na garganta, o paciente começa a ter uma sensação de incômodo quando vai comer, quando vai engolir. A região da garganta é muito... tem uma drenagem linfática muito rica, né? Então, quando a gente tem uma infecção de amígdala, aparece aquela bolinha aqui, né? Que muita gente fala, ah, eu estou com a amígdala inflamada e aponta para cá. A amígdala é dentro da boca. Aqui, o que tem é o linfonodo, é a íngua. E se eu tenho um câncer na garganta, ele se apresenta, às vezes, primeiro por essa íngua. Então, toda a íngua é perigosa? Não. Aquela que fica mais que três semanas sem regredir sozinha. E acontece uma ruquidão também, doutor? Quando a gente fala de garganta, né? Quando tem um tumor pegando a corda vocal, sim. Então, se eu tiver a corda vocal, são duas... são duas... dois músculos pequenininhos que nós temos bem aqui na altura do gogó. E eles funcionam como se fossem uma cortininha. E se eu tiver um machucado ali, esse machucado já começa a atrapalhar para você falar. E aí já começa a ruquidão. Quando nós saímos para uma festa, né? Para um baile, nós acabamos exigindo muito da voz e nós ficamos roucos. Isso não é um câncer. Mas se esse arruquidão persistir por mais que três semanas, também é um sinal de alerta, precisa ser investigado. Precisa passar com um especialista. Boa, doutor. Tem perguntinha de WhatsApp já. Temos perguntinha do WhatsApp. Sempre bom, vai ver, doutor? Fica tranquilo que você vai. Ó, da Mércia Fonseca, Tucuruvi, São Paulo. Boa tarde, Santa Receita. Minha filha tem 27 anos e desde os 11 foi descoberta com tireoide. Ela é ectópica. Isso, ectópica na base da língua. Quais os riscos? Muito obrigado, Mércia, pela pergunta. É um caso bastante raro esse dela. Que isso, doutor? A tireoide, ela, embrionariamente, quando nós ainda somos um embrião, ela nasce na região da língua. E à medida que o embrião vai crescendo, vai se aumentando de tamanho, ele estica e essa tireoide, ela desce para o pescoço, ela migra para o pescoço. Raramente, alguns pacientes não têm essa migração. E aí a pessoa tem essa língua, não... Se eles estão vendo a foto ali, tem uma imagem da tireoide. A tireoide ali é na posição dela no pescoço. O dessa moça, não. Ele ficou na língua. Então, os riscos é essa tireoide crescer, ela aumentar, começar a dar algum tipo de desconforto. E a cirurgia, se for necessário, no caso dessa moça, ela é mais trabalhosa, porque é lá dentro da garganta, lá na língua. É diferente da tireoide que nós fazemos por um acesso aqui no pescoço, bem mais simples. E ela precisa ficar atenta, doutor? Precisa ficar fazendo investigação para ver se aquilo não cresce, se não forma alguma coisa mais séria. Não precisa de um segmento, sim. Sempre observar. Bastante raro, esse é um caso raro. Eu nunca tinha ouvido falar, doutor. Tem mais perguntinhas, vamos lá. Mais perguntinhas, vamos ver aqui. Da Ana Francisca, Rio de Janeiro. Boa tarde. Doutor, esse tipo de câncer atinge uma faixa etária específica e com relação ao sexo? Acomete homens e mulheres na mesma quantidade? Obrigado, Ana, pela pergunta. O de cabeça e pescoço relacionado ao cigarro e à bebida alcoólica, que é o carcinoma epidermóide, que a gente chama, que é o tumor mais frequente, ele acaba acometendo a faixa etária mais idosa. Então, são pacientes acima de 50 anos, 60 anos, então são pacientes mais idosos e ainda é mais prevalente nos homens. Então, o homem ainda tem mais câncer nessa região do que a mulher. O de boca, ele é o quinto mais frequente entre os homens e o de laringe, o oitavo mais frequente. Então, é bastante frequente entre os homens. Quando nós relacionamos o câncer, quando nós temos esse câncer relacionado com o HPV, ele acomete uma faixa etária mais jovem. Aí eu vou ter pacientes de 30 a 40 anos. Também predomina um pouco mais os homens do que as mulheres, mas não tem tanta diferença. Doutor, quando a gente fala de câncer de boca, e às vezes a gente está falando da nossa pele, que é o nosso corpo todo, é possível também a gente ter algum problema em relação ao melanoma, por exemplo, perto da boca? Isso pode acontecer, doutor? Pode. O melanoma é um tumor que acontece basicamente na parte de revestimento da gente, né? E ele está relacionado com a exposição solar. Mas nós podemos ter melanomas mucosos, então melanoma dentro da cavidade oral podemos ter. Não é tão frequente, mas podemos ter também. E doutor, quando a gente vai identificar, geralmente pode ser de repente um dentista que pode verificar alguma coisa, um dermatologista encaminhar para o médico? Sim, sim. Pode ser? É desse jeito. Se vocês verem, ou tem essa foto, essa mostra uma afta no lábio. Numa fase inicial, na primeira semana, é uma afta. Se isso persistir por mais que duas, três semanas, o próprio dentista consegue identificar, perceber que isso está diferente. Às vezes, alguns dentistas fazem a biópsia no consultório, que é fundamental para ter o diagnóstico, e aí eles encaminham para um cirurgião. Tem mais perguntinhas, doutor. Mais perguntinhas. Vamos ver aqui, mais perguntinhas para o doutor, da Udete. Boa tarde, fiz cirurgia de tireoide total, eu tinha tumor benigno, posso voltar a ter câncer na área do pescoço? Obrigado, Dete, pela pergunta. É, ela não teve câncer. Não, é. Então, esse é o primeiro presente para ela, que ela não teve câncer, ela precisou tirar a tireoide, porque a tireoide dela tinha algum outro defeito, talvez pelo tamanho dos nódulos, ou talvez até pelo nódulo ter uma suspeita pré-operatória de ter um câncer. Tirar da tireoide, ela não vai ter mais risco de ter câncer na tireoide, mas ela pode ter câncer em qualquer outra parte do corpo, né, e no segmento de cabeça e pescoço, a depender dos fatores de risco. Se ela é tabagista, se ela é etilista, se ela não cuida da cavidade oral dela com uma boa higiene, tudo sim, ela tem risco de ter também. Doutor, quando você falou um pouquinho do diagnóstico, como que a gente consegue realmente ter a certeza desse diagnóstico? Ele começa sendo meio clínico, mas aí são pedidos de exames? Como funciona, doutor? O que confirma o diagnóstico de um tumor é a biópsia. Não tem nada que eu vou falar, ah, eu acho que é, não. A biópsia é o que vai dizer que é um tumor ou não. Tem vários tipos de biópsia, então dentro da boca eu consigo tirar um fragmentinho da biópsia, com os nódulos no pescoço, eu posso fazer uma punção com uma agulha bem fininha, assim como a gente faz nos nódulos na tiroide, a gente também pode fazer esse diagnóstico por essa punção. E a punção é um exame que, entre as mulheres, elas conhecem bastante porque é feito na mama também, né? Então é o mesmo tipo de biópsia, é uma biópsia feita com uma agulha bem fininha, né? E ela não, muita gente fica preocupada porque, ah, eu vou espetar o nódulo e ele vai espalhar, vai... Não acontece nada disso, não tem o menor risco de espalhar. Então, se o seu médico pediu essa biópsia por punção, pode fazer tranquilo porque não vai ter risco. E você vai estar cuidando da sua saúde, prevenindo algo. Mais perguntinhas, doutor? Mais perguntinhas, porque prevenção é muito importante, viu, gente? Fiquem atentos com isso. Adebriani, nome legal, bonito. Boa tarde, Santa Receita. Tive astrocitoma pilocítico, grau 1 em 2020. Fiz cirurgia e esse ano teve recidiva, enfim, voltou. Fiz cirurgia em março. Agora o médico pediu radioterapia. Tá certo esse prognóstico? Muito obrigado pela pergunta. Obrigada. Explica pra gente. Vocês foram na cabeça e pescoço lá fundo. Também é um tumor mais raro e é difícil eu dizer se está tudo certo porque eu precisaria ver todos os exames. Mas dentro dos tratamentos dos cânceres, nós temos várias etapas. E a cirurgia é uma das etapas. Depois nós podemos complementar a cirurgia com a radiação, com a radioterapia e em algumas situações com a quimioterapia. Então, todas elas têm o mesmo objetivo, é aniquilar a célula neoplásica, a célula tumoral. A cirurgia retira essa célula. A radioterapia e a quimioterapia, ela bloqueia o ciclo de divisão celular. Então, todas as nossas células do corpo, nosso cabelo para crescer, ele tem que se dividir, a célula tem que se dividir para o cabelo crescer. Então, nosso cabelo é uma célula, ele está se dividindo para que ele cresça. Então, quando eu interrompo essa divisão celular, essa célula para de se multiplicar e morre. Então, é isso que a gente quer. E é por isso que quando eu faço quimioterapia, cai cabelo, porque eu estou fazendo o ciclo celular parar. Então, em algumas situações, como essa dessa moça, se o médico já percebeu que houve uma recidiva, é sinal que o tumor é mais agressivo do que ele imaginava no primeiro tratamento. E a radioterapia é um tratamento adjuvante, um tratamento complementar ao tratamento cirúrgico, visando a cura desse paciente. E por falar em cura, doutor, como é? Se diagnosticarmos precocemente, essa cura ultrapassa 90%. Esse é o grande recado da nossa campanha. Então, o Júlio Verde tem isso, eu, de novo, agradeço vocês por isso. O Júlio Verde tem a intenção de conscientizar a população que eu tenho como prevenir, né? E se eu não conseguir prevenir, eu tenho como fazer o diagnóstico o mais breve possível. E esse diagnóstico precoce permite a cura mais fácil. Então, se nós voltarmos para aquela foto da afta, se aquilo for um tumor maligno, uma simples remoção daquilo vai curar o paciente e não vai trazer um defeito estético tão grande. Agora, se aquilo cresce, fica grande, forma uma úlcera, eu vou precisar ressecar o lábio daquele paciente. Então, a chance de cura diminui e o trauma cirúrgico, estético, funcional do paciente é muito maior. E a nossa preocupação é essa, você falou logo no começo, né? Os números são muito grandes e quando nós recebemos o paciente para o tratamento, ele já está em um estadio avançado, ou seja, o tumor já é grande. E aí o tratamento vai ser agressivo, o tratamento vai ser mutilante. Então, na língua, o paciente pode perder metade da língua. Na corda vocal, ele perde a caixa da voz, ele precisa ficar com aquele buraquinho para respirar, né? A gente consegue curar esses pacientes, mas eles vão ter uma qualidade de vida comprometida. Doutor, eu fiquei sabendo que o senhor, nesse final de semana, tem uma tarefa especial, que as pessoas também podem ter mais informações. Eu queria que o senhor passasse para a gente o site. O site da Sociedade Brasileira de Cabeça e Pescoço é o sbccp.org.br. E no dia 27 e 28, nós ganhamos da Superbike Brasil, que é uma competição de moto velocidade, um espaço dentro do autódromo de Interlagos, onde nós vamos fazer ações de conscientização para a população, explicar como fazer essa prevenção, pegar a pessoa pela mão e falar, olha, abre a boca, olha o pescoço, né? Então, a ideia é aberta ao público, né? Então, nós vamos estar lá, quem puder participar e prestigiar o nosso evento vai ser gostoso. E aproveita e assiste um pouco de corrida de moto velocidade. Boa, passeia também. É, passeia. Doutor, a minha diretora falou que chegou a muita pergunta. O senhor pode voltar? Claro. Para responder, por favor? Um prazer. Vira aqui para Aparecida é sempre uma paz. Eu estava vindo para cá no carro, estava acompanhada a minha esposa e a gente vê, eu chego em Aparecida, parece que tem uma paz que chega para nós, né? Que bom. É muito gostoso vir aqui. Muito obrigada. E obrigada por partilhar seu conhecimento com a gente, viu? Obrigado, eu que agradeço. Você de casa, aproveite, né? Começa a se observar mais, se previna, previna, prevenção, é a base de tudo, viu? Quando você fala, ah, eu quero fazer muito exame, quem procura, acha. Acha, acha e vai dar mais certo, né? Você vai achar antes do tempo. Você de casa, aproveita para seguir o doutor, arroba doutordr.dorivalcarlucci, está aparecendo para você aí, o site cbccp.org.br e o telefone é o 11-942-44-2192. Que importante, doutor. Obrigada, viu? Um ótimo final de semana. Obrigado por estar aqui. Obrigada.